Sem filtro, sem photoshop Ela já é toda top Mesmo sem nenhum retoque Ela quebra tudo, ela dá ibope Viaja na vibe do top Entre o centanejo e o rock Na roda de samba, no rap, no punk, no black Até zerar o estoque, não provoque Que ela te mostra que não curte cor de rosa choque Um falso desleixo Bem fora do eixo Mas tem remeixo Pode me pegar que eu deixo Cada tatuagem é uma mensagem Pra que maquiagem? Se natura ela já é top de cair o queixo Pra que maquiagem? Se natura ela já é top de cair o queixo Sem filtro, sem photoshop Ela já é toda top Mesmo sem nenhum retoque Ela quebra tudo, ela dá ibope Viaja na vibe do top Entre o centanejo e o rock Na roda de samba, no rap, no punk, no black Até zerar o estoque, não provoque Que ela te mostra que não curte cor de rosa choque Um falso desleixo Bem fora do eixo Mas tem remeixo Pode me pegar que eu deixo Cada tatuagem é uma mensagem Pra que maquiagem? Pra que maquiagem? Se natura ela já é top de cair o queixo Pra que maquiagem? Se natura ela já é top de cair o queixo Pra que maquiagem? Pra que maquiagem? Pra que maquiagem? Se natura ela já é top de cair o queixo Frástimo